Bom dia galera, tava pensando em comprar umas panelas pra mim, mas essas daqui eu tô achando pequenas panelinha pra gente usar o dia a dia né, aqui nós tava achando umas grandes, outras pequenas aí virei aqui pro lado, achei a panela ideal será que dá pra fazer um arrozinho, macarrão, uma galinha de caipira O que vocês acham? Acho que eu vou levar duas, dez, umas quatro